Cheguei aqui no pavilhão da Expo São Paulo na rodovia dos imigrantes por volta das 11h30 e encontrei um cenário totalmente diferente do primeiro dia da feira tudo bem tranquilo, sem filas, habiliteria com poucas pessoas aguardando tudo fluindo perfeitamente e o acesso à feira também estava tranquilo Olá gente da arte, toda parte, olha onde eu estou novamente hoje, aqui dia 31 do 7 de 2024 último dia da Mega Artesanal e eu estou aqui para mostrar para vocês como vai ser esse último dia tá bom? Vou mostrar mais coisas que trouxe vocês para passear comigo nesse último dia de feira Bom, vamos lá ver como é que está aqui Gente, e esta é a Mega Artesanal E se você está me conhecendo pela primeira vez, eu sou a Val do Ateliê Valmoreira um canal onde eu trago toda semana para vocês vídeos de artesanato, decoração, faça você mesmo então se inscreve no canal, deixe o seu joinha se você está gostando do vídeo e compartilhe aí com mais pessoas para espalhar essas coisas lindas que estamos vendo aqui e os artesanatos que eu trago para vocês, tá certo? Então, espero que vocês gostem e vamos lá continuar passeando pela feira E se você nunca veio, aqui a gente encontra pelos corredores, pessoas com roupas assim, ó trabalhadas, decoradas, olha só que coisa mais linda o vestido dessa menina às vezes são pessoas que vêm para passear com as roupas assim pessoas que estão trabalhando nos estandes para divulgar os produtos enfim, tem muita coisa linda, muita coisa legal como essas cortinas aqui com fitas e por aqui a imaginação rola solto, a criatividade também e por falar em criatividade, olha só quantos materiais para pintura pintura em madeira, tecido, cerâmica, todos os tipos de tinta, pincéis muita coisa linda, verniz, coisas maravilhosas olha essa pizza, é de papel, muita coisa de papel esse ano tinha, nossa, estandes e estandes cheios de trabalhos com papéis olha esses brincos, tudo de papel, muito legal olha só que lindas essas bolsinhas, uma sanfoninha, muito lindo olha essa parede com tema de fundo de mar essas tartarugas, o golfinho vou mostrar mais de perto para vocês e esse estande também era todo de papel olha só que coisa mais linda olha só mais de pertinho tartaruga, o golfinho lá que coisa mais linda, encantadora, né? olha só, um peixinho um tema de decoração do aniversário, uma festa aqui é o estande da Policol com as massas de biscuit olha só, essas são esculturas feitas por artistas aí que modelam né, que fazem modelagem olha só que lindas bailarinas Mary Mowell olha só que lindo um frango assado fazendo polidense perfeito, olha, um bolo fake esse sanduíche também todo de biscuit, gente que coisa mais perfeita, né? muito legal aqui os funcos os bonequinhos a moçada que gosta, que faz coleção mais bolo fake olha só e aqui tinha acabado de ter uma aula desses bichinhos aqui a professora tá arrumando a mesa no corredor aqui a gente pode tá assistindo hoje tá bem tranquila a feira e então dava pra gente aproveitar bem mais e uma dica aí, ó se você vem com pessoa cadeirante ou com carrinho de bebê então no dia de semana é bem mais tranquilo do que no sábado e no domingo aqui é exposição de figuras aqui personagens famosos, né? retratados aqui em telas com diferentes técnicas colagem, costura, pintura muito legal esse aqui era na exposição da WR, né? que é quem faz o evento aqui da Mega Artesanal e olha só esse stand da Eudoroma que coisa mais linda olha essa roupa aqui parece um cacto, né? toda de crochê olha os detalhes os pontos muito lindo olha o chapéu olha essas cortinas de fios muito lindo olha essa luminária de crochê, gente que trabalho mais lindo uma ideia aí pra vocês fazerem em casa aí pra vocês decorarem em sua casa arte manual em conexão com o meio ambiente olha só essas margaridas que coisa mais fantástica, né? e detalhe esses fios da Eudoroma tá aqui, ó tudo isso já foi resíduo têxtil né? então da indústria têxtil que faz roupa eles reciclam e fazem os fios da Eudoroma pra gente fazer esse crochê esse macramê coisa mais linda olha só esse painel muito lindo olha esse painel de macramê de folhas eu estou doida pra fazer um desse quero fazer e mostrar pra vocês aqui no canal olha só essa cerejeira de crochê muito lindo essa bicicleta olha só que coisa mais linda parece toalhinhas, né? feita aqui na roda das bicicletas aqui uma saída de praia com tucanos aqui uma sandalinha de crochê não sei como chama isso não chega a ser uma sandália que é só de pôr no dedo um chapéuzinho a bolsa de praia coisa mais linda olha as margaridas novamente amigurumi painel também olha essa borboleta ponto cruz muito linda mais amigurumi ali tem uma roupa não sei que tipo de roupa é essa mas tá lindo olha só coisa muito delicada muito perfeita aqui a serigir mais detalhes aqui o canal é o Ateliê Valmoreira no YouTube e onde eu trago toda semana pra vocês vídeos com artesanato decoração tudo que envolve esse universo maravilhoso das artes manuais toda semana tem vídeo novo lá se inscreve no canal deixa aquele joinha e compartilha aí deixa nos comentários alguma pergunta ou comenta alguma coisa aí sobre a feira se você veio se você gostou e aqui as rendas nordestina olha só que coisa mais encantadora delicada lindo né olha aqui um painel também todo de quilting com retalhos e aqui a exposição coração nordestino retratando aqui toda a parte do nordeste as crenças a vida cotidiana aqui o Bumba meu boi os passarinhos do cerrado cactos os casarios coloridos tudo com essa técnica em tecido de quilting e patchwork muito lindo olha aqui Luiz Gonzaga o rei do baião né muito legal aqui mais paisagens bucólicas olha só festas uns trabalhos lindos dos artistas nordestinos aqui também lembrando também que tem artesanal nordeste também que é uma feira que acontece lá na região nordeste mostrando o trabalho dos artesãos lá também e aqui as impressoras em 3D olha só que coisa mais legal eu nunca tinha visto uma funcionando assim pessoalmente fiquei encantada achei muito legal olha só elas funcionando fazendo a impressão das peças em 3D olha esse budo aqui também foi feito nessas máquinas muito interessante muito legal para a gente estar conhecendo o que tem de tecnologia na área de fazer peças as formas e tudo mais né coisas interessantíssimas e aqui é produtos para quem faz essas esses trabalhos de cenografia é máscaras bebê reborn são silicones tintas olha aqui esse personagem de filme aqui está inacabado olha só que interessante né para quem trabalha com cinema enfim animações essas coisas e aqui eu estou no stand aqui do programa da TV Aparecida do Rogério olha só que legal mais tarde vou passar por aqui que ele vai estar aqui daí eu mostro para vocês né muito legal quem acompanha aí a TV Aparecida ele fala sobre artesanato também e aqui mais coisa linda olha só Bauer Malerai pinturas muito lindo muito peças muito bem feitas bem acabamento perfeito olha só que coisa mais linda essas peças também embaixo tem os artistas aqui que fizeram as peças muito lindo MDF com pinturas peças realmente muito lindas aqui mais peças embaixo das gancheiras e eu me apaixonei por esses dois corações de madeira aqui também pintados aqui provavelmente com estêncil e aqui mais uma máquina de corte a laser trabalhando aqui olha só que legal quem nunca viu uma máquina dessa funcionando é assim que faz esses trabalhos em MDF cortados né olha só aqui as peças prontas muito legal máquinas a partir de 10 mil reais cada máquina quem quer investir aí numa fábrica de peças né pra artesanato de corte a laser é uma boa e aqui nós temos os panos de prato com os estenses né então aqui são panos de prato só pintado com estêncil se você não tem habilidade aí pra pintura né a mão livre o estêncil fica lindo também aqui uma outra vitrine muito linda olha que guirlanda mais encantadora aqui umas abóboras de tecido muitos corações olha só que coisa mais linda almofadas o encanto realmente muito lindo aqui abóboras xadrez aqui né no estilo farmhouse bastante coisa estilo farmhouse que eu gosto muito olha tem suplás tem capa de de bule pano de prato tanta coisa linda gente esses panos de prato variam de 90 a 120 reais cada um mas são bem grandes bem acabado com rendas perfeitos aí pra pra presentear ou pra você vender aqui as bonecas também olha só que graça que delicadeza de bonecas bonecas existem muitas e muitos estilos né e cada uma tem um estilo uma maneira de fazer suas bonecas e essas daqui estão muito delicadas muito lindas olha só o casalzinho que graça aqui aqui também tem os bichinhos né olha só da mesma loja os ratinhos me apaixonei por esses ratinhos achei uma graça aqui mais bonecas olha só que fofura e aqui olha essas rosas de presilha pra cabelo achei muito linda são de organza aqui elas estão misturadas no meio das presilhas normais aqui também eram bijuterias né montadas olha só que linda muita coisa legal pra gente ver pena que o tempo é curto não dá pra gente ficar vendo peça por peça né mas tem muita coisa que linda também olha só me encantei com essas rosas tem brigadeiro vendendo nos corredores e bolsas gente olha essas bolsas de fio náutico que coisa mais linda olha que variedade de modelo de ponto de modelo de bolsa olha que linda essa olha que trabalho mais lindo com alças de madeira com alças de crochê também pequenas grandes para todos os gostos olha só que linda olha essa verde amei e essa é uma marca de linha nova também que está chegando no mercado aqui colar e brinco com resina achei muito lindo tem vários temas e rendas muitas rendas olha só no vídeo anterior eu já tinha mostrado mas eu não mostrei com tantos detalhes estou apaixonada nessas rendas aqui também olha só tem os preços das peças aqui o gripe está em R$69,90 olha só esses cordões aqui que o pessoal usa como cinto R$5 cada um enfim muita coisa e aqui o Natal já tem Natal por aqui muitos Papais Noel uma graça olha só aí para você que quer ganhar uma graninha aí no final do ano já pode ir pensando já numa fabricação de Papai Noel e Mamãe Noel aí tudo referente ao Natal já dá para começar a produção né para não dar correria olha só e essas flores gente sabe do que eram de conchas conchas do mar olha só que coisa mais linda e agora aqui em cima também vou mostrar para vocês com mais detalhes essas são de conchas e essas cor de rosa são de escama de peixe muito lindo um trabalho lindo aqui dessa senhora aqui na banca ela vende a unidade tem de vários preços mas as mais baratas são as cinco reais são bem pequenininhas as flores e também tem os kits aí para a gente estar fazendo olha só que coisa mais linda tudo com escama de peixe e conchinhas do mar um trabalho muito delicado muito lindo e essas luminárias gente sabe do que são são de sal rosa dizem que vem de lá do Himalaia mas muito linda 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 o encanto chamava muito atenção no canto que ela estava aqui muito bonita tem luz dentro e é nossa muito muito linda parece fogo então é muito legal e temos porcelana também olha só um estande aqui só de porcelanas bonecas em EVA aqui meu celular começou a dar problema então ficou meio cortada a gravação pena que não consegui filmar tudo que eu queria aqui nesse pedaço aqui mas aqui também era resina essas resinas transparentes muito lindas aqui é um trabalho que a moça estava ensinando a fazer velas com as formas que eles têm para resina e para outros materiais como gesso cimento aqui eu peguei um pedacinho aqui olha que coisa mais linda aqui é um outro estande também de resinas muito bonito com umas coisas bem legais também olha só uma mesinha com flores essas flores são de verdade tá gente e aqui no estande de biscuit olha só que graça todas essas pecinhas tem molde molde de silicone tem cortadores ou seja qualquer um consegue fazer essas pecinhas iguaizinhas aqui essas da vitrine eles vendem pela internet muito legal a loja da Fabi Rodrigues muito linda aqui ó vários temas olha que piu-piu e tá mais lindinho uma graça olha aqui a mini confeiteira margarida também aqui tem uma turminha muito fofinha também de gatinhos e menininhas olha só que coisa mais fofa essas mini bonequinhas aqui ó eu fiquei encantada eu gosto muito de biscuit né se vocês já viram aí no canal que já ensinei fazer algumas coisinhas de biscuit olha só com a bela e a fera e esses bonés enfeitados com biscuit que coisa mais linda essas peças não são a venda tá são só pro pessoal fazer igual né e tem aí o QR code do lado aí da artesã provavelmente que fez e aqui também era feltro né pecinhas de feltro cortadas a laser né só pra gente montar muito lindo também essa Tami Batista pode ver mais coisas de Natal ó e aqui também uma bolsa gigante aqui no corredor desse ateliê aqui que vem de peças pra costura e aqui era uma exposição de quadros com personagens famosos feitos de papel muito lindo um encanto também muitos detalhes muito legal olha só as bruxas olha que gracinha esses aqui provavelmente são os artistas que é o Vlad do ateliê do Vlad e Helena Keiko que são artistas que fizeram essas obras aqui olha só que coisa mais linda lunetones uma graça e essa casinha gente também é de papel olha só quantos detalhes é uma casa mal assombrada né de Halloween mas é incrível os detalhes muito legal os portõezinhos provavelmente são as grades são de de plástico mas a casinha toda é de papel aqui também uma roupa de papel um sofá de papel um pavão de papel abajur de papel tudo de papel e esse quadro também muito lindo de uma gueixa e aqui fotos com ela e fiquei muito feliz em conhecê-la pessoalmente aqui olha só mais máquinas de corte a laser gravação em acrílico muito legal também aqui patchwork olha só essas coxas de patchwork que coisa mais linda muito linda imagina o trabalho para fazer essas peças né cortar tudo deixar tudo simétrico assim e costurados a máquina né então é é uma arte muito bonita um trabalho espetacular parabéns aí a quem fez essas peças que olha realmente muito bonita é da chacompano aqui tem os bordados também letras aqui umas bolsas na vitrine muito linda a vitrine e toda dá um encanto também peças delicadas acabamento lindo olha só essa mochilinha de menininha essa de florzinha de casinha ai eu fico encantada queria ter uma para cada dia da semana para usar ai que lindo a gente fica sonhando né e tecidos gente mais tecidos e muitos tecidos tecidos digitais tecidos normais tecidos para bolsas tecidos de todos os tipos olha só quantos materiais incríveis e aqui olha só essas caixas que perfeição que acabamento gostei da ideia desse quadro de araras as mandalas lindas lindas bandejas olha só que coisa mais linda do arte ateliê olha só as peças pinturas em garrafas olha só que lindo tem o relevo nas peças também olha esse baúzinho branco gente é muita coisa linda para a gente ver esses relógios olha só com resina espelho muito lindo muito lindo mesmo gostei dessas mandalinhas pequenas já tive ideia também para fazer aqui no canal para ensinar vocês quem gosta de aprender vou fazer umas peças dessa e aqui mais panos de prato para bordar e pintar e aqui eu neste painel lindo fazendo pose no meio dessas borboletas e flores olha que coisa mais linda muito bonito e a feira acontecendo aqui atrás olha só como está a feira não tem muitas pessoas está ótimo para andar e nessa vitrine nós temos EVA olha só que graça as peças em EVA tudo para quem trabalha com EVA bonequinhas coração olha que lindo clipes ovelhinhas flores olha só que gracinha que delicadeza os trabalhos em EVA olha esses lápis ponteira de lápis muito lindo os livros né para ensinar e aqui todo o material olha a quantidade de EVA o EVA não tem só aquele EVA liso que a gente conhece existem EVAs coloridos brilhantes com textura enfim tem uma quantidade uma variedade imensa aí de tipos de EVA e espessura também esses olhinhos aí ó resinados que a gente usa também no biscuit também usa para fazer esses bonequinhos em EVA qualquer dia eu vou tentar fazer pelo menos um lápis ou uma caneta com essas ponteiras em EVA que fica uma gracinha aí eu faço e mostro para vocês no canal tá bom e aqui mais bonecas olha só bonecas estilo russo essa de cabelinho crespo junto com essas ovelhinhas olha que fofura gente e aqui já no estande do Peter Paiva onde tudo é lindo e perfumado vocês conhecem né e olha aqui já tínhamos uma demonstração aqui a entrada olha só cheio de flores essa árvore no meio do salão toda rosa muito linda muitas muitas luzes coloridas realmente encantador o ambiente aqui do estande dos aromas cheiros e perfumes aqui do Peter Paiva tem bases de glicerina para fazer sabonete líquido para fazer sabonete em barra né todo o material que usa para fazer sabonete velas aromatizadores enfim esse mundo todo aí dos aromas né que é muito legal também eu já fiz sabonete também já fiz velas aí a gente vai mergulhando nesse mundo do artesanato né e aqui tem tudo tudo que a gente precisa ter olha só já tem pronto aqui sabonete em pasta sabonete olha só aromatizadores sabonete cremoso muito tudo muito cheiroso os frascos olha só que coisa mais linda os frascos tem de madeira essas varetas de madeira né para difusor de aromas e já em outro stand aqui presenciamos uma pintura em MDF coisa mais linda as peças de MDF dessa loja gente aqui o pessoal fazendo aqui no corredor né aberto para todo mundo ver de pertinho como que pinta e aqui são as peças na vitrine olha só cada coisa mais linda aqui também com tema de natal pinturas rústicas né estilo country olha só que lindo ouse começar né para você que está com vontade de fazer artesanato e nunca começa então ouse começar olha aqui uma guirlanda linda também casinhas igrejinhas olha só que coisa mais linda até meu marido que estava comigo gostou das casinhas são um MDF revestido com tecido muito lindas e aqui tem olha só esse outro quadrinho e aqui embaixo tem os kits né para a gente pintar a gente compra vem todas as pecinhas desmontadas e a gente pinta e monta aqui ó tem outros kits da casinha da igrejinha muito legal coisas realmente assim dá vontade de comprar tudo né e fazer olha que lindas frases ao sair ore ao voltar agradeça aqui essa outra também é saiba aqui que a gente saiba florir onde a vida nos plantar aqui ó mais bulis coisas para o cantinho do café cantinho do chá e aqui chinelinhos e pantufas para manter nossos pezinhos aquecidos agora no frio olha só muitos chinelinhos pantufas chinelinhos e pantufas para a criança também pantufona de pé de monstro muito legal também e aqui máquinas mais máquinas fazendo bordado agora olha só que linda que linda Mais uma loja fofa de bonecas de pano E moldes e projetos pra fazer boneca de pano, né? Olha só Tem livro também, ensinando a fazer Muito lindo Olha só lá dentro da loja A parede de fora da loja com flores de papel crepom E aqui o Rogério apresentando aqui o programa da TV Aparecida Como eu falei pra vocês, olha só E olha quem tá sentadinho aqui do lado Depois que eu fui ver que ele tava aqui, ó O Peter Paiva aqui do ladinho Então é bem legal esse passeio que a gente faz A gente vê bastante pessoas aí que a gente admira, né? Do mundo do artesanato E a gente tem esse contato maior com eles E tem a possibilidade de estar conhecendo as novidades Que tá sendo lançada todo ano Aqui, ó, Tech Bond Sempre presente aí em todos os artesanatos Feltro Santa Fé Que tava tendo uma aula aqui Olha os emojis, que gracinha Aqui a aula do Feltro Santa Fé Aqui a aula de crochê Olha só que linda essa roupa Aqui a professora vai dando aula Ensinando os pontos, né? Olha esse vestido, gente Que show Muito bonito Olha só que ponto maravilhoso Pra quem faz crochê aí Aqui também Uma ovelha gigante aqui Aqui o estande da Singer Com as máquinas Da Condor E tinha filas também, viu gente? Ainda tinha algumas filas São filas para os cursos, né? Que iam acontecer ainda E aqui esse coração enorme na Condor Aqui que vários artistas Pintaram, deram suas pinceladas aqui, né? E deixaram registrado aqui a sua marca Na Mega Artesanal 2024 Que tenho certeza que foi um sucesso também E muito lindo, né? Vale a pena a gente dar uma passada Nem que seja virtual, né? Pelo menos pra gente buscar Inspiração e ideias, né? Mas pelo menos a gente vai ver as coisas Se inspiram E tem ideias E mudam os materiais Enfim, a gente vai dando um jeito E vai criando aí Usando a criatividade, né? Aqui era uma demonstração de De giz pastel Essa moça estava ensinando a pintar aqui Ela estava pintando essa flor E aqui No primeiro vídeo Eu falei que eu não sabia De quem era esse estande E é da Pilot, né? Então essas estações do ano aqui Eram pra testar as canetas As canetas do lançamento Aí a gente entrava aqui Tinha os papéis E a gente ia testando aqui E aqui Máquina de bordado Olha só que legal Essa trabalha com 12 agulhas Com Cada uma com uma cor de linha Muito interessante Também essa marca aqui Também faz máquinas de corte a laser Muito legal E aqui Esses bichinhos de feltro, né? Lançamento da Santa Fé Pra incentivar a criançada aí Desenvolver a coordenação motora Pessoas de idade também, né? É bem legal aí Pra estar Pra estar ensinando Porque a agulha Que usa É uma agulha de plástico Que não tem ponta Não tem perigo E ele já vem todo furado É só pra passar o fiozinho E muito legal Aí pra criançada Tá aprendendo Tá incentivando, né? Período de férias aí Ou até aquela pessoa de idade Que precisa estar fazendo Uma atividade aí É interessante Que precisa estar fazendo E passando pelo Ateliê na TV, eu encontro o Dottam aqui cantando parabéns pelos 20 anos do Ateliê na TV, muito legal. E vamos seguindo aqui, mostrando mais coisa linda aqui. Aqui temos bonecas, recortes em MDF já prontos. Aqui machetaria, olha só que quadro mais lindo. Que trabalho lindo de machetaria, muito lindo. Para quem não sabe, machetaria é a arte de trabalhar com lascas de madeira. Então a gente faz o recorte da parte da madeira e vai encaixando, sabe, uma na outra para formar o desenho. E é muito mais que isso, né? Mas aí é só pesquisar e para saber um pouco mais sobre a técnica. E é muito bonito, muito lindo, trabalho muito lindo. Parabéns ao artesão aí. E com todas essas imagens maravilhosas e inspiradoras, vamos chegando ao final de mais uma mega artesanal. E eu procurei trazer para vocês um pouquinho de tudo que eu vi por aqui. Não se esqueça de me acompanhar aí no Ateliê Valmoreira, toda semana com vídeos novos e artesanato. E muita coisa legal que eu ensino fazendo no meu canal. E sempre também procurando mostrar as feiras e divulgando aí o trabalho dos artesãos da região e de todos os lugares. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E quem gostou, bate palma. E aqui foi o encerramento da Mega Artesanal 2024. E aqui foi o encerramento da Mega Artesanal 2024.